Família! Que isso, essa energia é muito boa Então é isso Me chamo Sete, faço parte do coletivo VG Gang Que atuamos diversamente nos transportes públicos Essa luta aí E hoje eu tô cansadão mesmo Porra, trabalhei demais Fui colocado pra fora já uma vez hoje Nossa Deus, foi uma vez só E mesmo assim com a mente um pouco perturbada Que eu tô até com um pouco de dor de cabeça Vou recitar uma poesia Que na última vez que eu vim aqui eu não lembro se eu recitei ela Mas porém, ela já tá lapidada do jeitinho certo Vocês sabem como é que é, né? Então é isso Ela começa mais ou menos assim É uma cobrança que eu faço contra o governo Que a gente tem que afetar o sistema Eles nos afetam, mas afetam eles Então é assim, ó Então vê se vigia E se hoje fosse o último dia Desde que valeu tanta correria Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro Não adiantam pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Agora que é uma cobrança Aí, governo Desesperado eu nem converso Mas já que é pra conversar Eu me expresso Que esse mundo aqui Já tá consumido Uma doença vasta Experiência só na pasta E quando você não tem Quem é que vai tá contigo? Ganância Alimentando o ego e ignorância E se um deles for preso Pegou roubando Ainda paga sua fiança E pôs ter pago Pelaquilo que eu consumo E não pelo que te enche a pança Mas aí Tem outro sentido É eles Pegar o rumo A coisa ficou feia Aqui é o set na cobrança Tu paga o parcelo ou a vista Vai sair caro Um olho da vista Boticário do povo Tô pagando de novo E obrigado a ser mais um consumista O seu nome virou o segundo da lista Quem é o primeiro? Eu nem te conto Mas pra você descansar Vou te dar um desconto Minhas contas bancárias Tá aí negativas Contas precárias Tô ficando tonto Capital Meu Deus Às vezes tão perto E também na distância Eu tô vendo as pessoas Se matando pelo dinheiro E até o governo Tá sendo movido pela ganância E você acha que tem tempo, né? Esse é o fim dos tempos Olha o seu redor Se é com 21 Me diz o que você está vendo A escravidão Ela tá voltando Porém Ela tá diferente Antes era chicote E hoje Eles contabilizam a vida da gente Com um salário mínimo Um trabalho digno Mas você nem percebe, né? Sim Eles regularizam o valor Do seu imposto Referente àquilo que você recebe É o escravo do trabalho É o trabalhador Contabilizado Um ensino superior Usar a matemática E o financeiro Pra financiar a vida De um professor E nessa história Quem sofre mais dor? É a humanidade, pô Ela foi separada em classes E olha que ponto Que nós chegou Desde moleque Infância de rap O pregador Lu Foi quem me ensinou Desde que valeu tanta correria Esse dinheiro move o mundo Mas não move o que é um criou Então acho que é a esperança E é isso Satisfação Muito obrigado E rapaziada Queria deixar uma mensagem Muito importante Bom, assim que você chegar em casa Não importa Em casa, nas ruas Não importa o local Se tiver alguém importante pra você Dá um abraço nela E diga quanto ela é importante pra você Valeu, pessoal Porque na maioria das vezes A gente acaba perdendo uma pessoa Que seja muito fiel a nós mesmos ali Que está do nosso lado E a gente nem sabe Ela pode estar passando uma depressão A gente nem sabe Então procura se comunicar mais Conversar mais Não esquece essa parada de WhatsApp Boa noite no WhatsApp Bom dia Boa tarde Pô, dá uma boa noite assim Olhando no olho Dá um aperto de mão Dá um abraço Com simples palavras E com mais atos Que possa mudar a vida de uma pessoa Então é isso Muito obrigado Boa noite Boa noite